O que fazer quando a própria empresa responsável pelo rodízio não segue o cronograma? Esta é a pergunta que a maioria da população de Caratinga está fazendo. Na última quarta-feira, a Copasa divulgou um cronograma de rodízio de água, mas as datas para o início e término do abastecimento não estão sendo seguidas. E quem confirma é a própria população, que está sentindo na pele a falta de água. Nos bairros Limoeiro, Santa Cruz, Polivalente e Morro Caratinga, por exemplo, os moradores estão sem saber o que fazer. Segundo eles, não dá para confiar no cronograma que foi divulgado pela Copasa. No bairro Limoeiro, os moradores estão dois dias sem água. Já no Polivalente, a data de interrupção foi antecipada, pegando de surpresa os moradores. Já no Morro Caratinga, a água já deveria ter sido restabelecida, mas até o fechamento desta matéria, não tinha água nas torneiras. Na realidade, nunca fez nada. Benefício não, é só tira. Nós pagamos um imposto de esgoto aqui, que nessa rua aqui não tem. Eu sei porque a água nem chega aqui, ela chega na rua de cima, e eu tiro para cima aqui, a 50 metros eu tiro a água para chegar aqui. Nos últimos 10 anos, eles só escutam, 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 e nada é feito. Eles ficam implorando para Deus mandar chuva para resolver o problema deles, enquanto a população fica vendo avios. Isso aqui é um produto, é bomba, bomba sapo, que fica dentro das caixas d'água do meu prédio ali, para a reserva d'água do morador. E o produto que a Copasa usa é tão bom, como diz o outro, para a população, que corrói, corrói as bombas, corrói os parafusos, e só não corrói a parte principal aqui, que é antimônio. Mas o que tem de parafuso aqui, a prova está aqui, que as cabeças dos parafusos foram para o espaço. Eu não sei se está sendo cumprido a risca, tendo em vista que nós ficamos sem água dois dias, e parece que, segundo consta, pelo tal do coronograma, iria começar o abastecimento hoje à noite, só que começou a cair água ontem. Aí eu fico pensando, se começou a cair água, não estou reclamando que está caindo água, mas se começou a cair água ontem, mas e nos outros lugares que deveria estar caindo água, será que está caindo água? Então, na minha cabeça, não está acontecendo direitinho. Um colega meu, que mora na escadaria ali embaixo, diz ele que está faltando água na casa dele, tem uns quatro dias, não sei o que está acontecendo. Fala-se tanto em investimentos, mas eu não vi nenhum investimento até agora, seja a curto prazo ou seja a médio prazo. Falaram assim em reservatório, o ano passou e ninguém falou nada do reservatório. Será que é importante o reservatório ou não é importante o reservatório? Espera-se só a chuva chegar. Chegou a chuva, acabou, ninguém mais fala nada. Na hora que a conta vem, vem arrebentando, como se não tivesse faltado água. É um absurdo. A minha filha tem neném e mora no bairro Limoeiro, tem oito dias que ela não tem água na casa dela. Isso é um absurdo. Ontem ela foi na minha casa para pedir um pouco de água para tomar banho. Isso é inacreditável uma coisa dessa. A Copasa tem anos e anos e anos de caratinga. E o que a Copasa fez para nós até hoje? Nada. Tem dois dias que eu estou sem água e disse que vai voltar só amanhã e Deus sabe, né? No Santa Cruz estivemos no Colégio Nieque. Os alunos tiveram as aulas reduzidas e foram para casa mais cedo. Não tem água em várias ruas da comunidade. Nós tivemos cinco aulas de 30 minutos. Isso de fato tem gerado um fator complicador. Nós estamos no final de ano, no quarto bimestre. E realmente isso não tem sido legal para a nossa comunidade estudantil, não. E eu até penso que a sociedade, nós precisamos reagir, sabe? Porque quando a gente dá uma olhadinha no que os órgãos públicos prometeram em relação à cidade de Caratinga e o que de fato eles têm feito, isso deve, ou pelo menos deveria gerar em todos nós uma grande indignação. Diante da desordem, o caos está em Caratinga. A população não sabe quando terá ou não a água. E a falta de um reservatório na cidade volta a ser questionado pela população. Onde está o dinheiro que veio para a obra? O recurso de fato chegou nas mãos dos administradores. O que a população de Caratinga deve esperar? Será que somente a tão esperada chuva é a única solução para o problema de Caratinga? O que nos resta é esperar? Em coletiva imprensa realizada nesta sexta-feira, a Copaz, através do gerente regional José Augusto Neves, informou que já realizou vários estudos referente à construção de um reservatório e que laudos feitos por profissionais constataram que a obra não seria a solução para o problema. Já questionado sobre o cronograma estabelecido por eles, o gerente afirma que está sendo cumprido. O plano de racionamento, normativamente, é criado. A gente tem que atender ao regulamento da Agência Reguladora de Serviços, a SAI. Então ele prevê três regiões. A gente já subdividiu em três regiões a fim de facilitar o abastecimento e que ninguém saia prejudicado. Embora muitos reclamem, a água não é igual à energia, que você ligou um botão e a energia você ligou e já está distribuindo. A água leva um tempo para recuperar o abastecimento. Reservatórios, primeiro a gente tem que explicar o que é reservatório. A gente é indagado muitas vezes sobre construção de reservatórios, mas a maioria das pessoas acha que construir um reservatório para conter água de chuva é simplesmente você fazer mesmo ali um reservatório, como você faz de água tratada, para construir. E não é bem assim. Foram detectados, foram levantados pela nossa divisão de hidrologia, a equipe teve no local, e detectou dois pontos de possíveis barramentos. Agora, demanda de estudos, de levantamentos, de projetos. A gente não pode falar assim, vai construir um reservatório. A empresa, ela tem que ser, ela tem que ser, nesse campo, muito pé no chão, é muito fácil, às vezes a população, o clamor da população, vamos construir um reservatório. Adiantaria você construir uma caixa de água num local que não tem água? Entendeu? Então, quer dizer, para a água bruta, é mais ou menos isso. E a gente ouve as pessoas falar, ah, mas é só fazer uma barragem ali no Correio do Laje. Não, não é bem assim. Uma barragem ali que suportasse, que comportasse uma quantidade suficiente, seria mais ou menos uns 4 metros de altura ali, que não daria todo, a gente já tem levantamento disso. Uma solução a médio e curto prazo, que é essa captação complementar do Rio Preto, que vai resolver o problema. A partir daí, a gente vai fazendo novos levantamentos, novos estudos.